Oi! Oi, gente! Oi, menina, menina! Oi, Unis! Tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou a Ana Laysa e eu tô aqui brincando muito hoje, Unis! Tá muito legal o meu dia porque eu tô testando várias brincadeiras pro ao vivo! O ao vivo acontece todo domingo às 4 horas da tarde, Unis! E além disso, eu espero todos vocês aqui em Orlando dia 24 de julho pra gente se encontrar, tirar muita foto vai ter comidinhas! Eu nem posso mais o alto por causa do apa-tudo! Olha só como foram as outras festas que eu fiz com vocês, Unis! Você já guardou essa data? E a minha loja, Unicorni.com vai tá lá pra você comprar o que você quiser! Legal, né? E agora eu vou continuar brincando aqui porque eu tenho várias outras brincadeiras que eu vou mostrar pra vocês pra gente testar pro ao vivo! Um comentário! Vocês também querem brincar comigo, né? Um comentário do Unis João Vitor! E ele disse que tá ouvindo uma coisa que tá parecendo um choro! Ela também ouviu alguma coisa, mas eu achei que, sei lá, fosse barulho da TV! Ô, Fê! A TV tá ligada? Acho que o Fê nem tá em casa! O que será que tá acontecendo? Vamos lá ver, Unis! Vem comigo! Ô, Beli Bonita! É você que tá chorando, Beli Bonita! Beli! Beli! Ué, ainda tô escutando esse choro! Papatudo! Você tá na cozinha, Papatudo? Papatudo! Eu tô ouvindo alguém chorando! Unis, vocês também tão ouvindo esse choro? Eu tô ouvindo! Vamos lá ver se tá no quarto! Vem, Unis! Vamos no quarto! Vamos ver se tem alguém aqui chorando! Ô, Fê! Você tá aqui? Fê! Fê! Você tá aqui? Fê! Ixi, Unis! Não tem ninguém aqui! E eu ainda tô escutando o choro! Onde será que é? Será que são os outros quartos? Belia! Quem tá chorando, Belia? Tem alguém ali! Alfred! Ué! Alfred, você por aqui! Olha só! Eu tô brincando de basquete! Alfred, por que você tá assim? Por que você tá tristezinho? O que tá acontecendo? A Bela veio ver o que foi que você tá fazendo! Por que você tá chorando, Alfa? Desculpa, eu não tô chorando! Eu tô bem, eu tô... Então vamos brincar de bola! Você não ama brincar? Eu amo brincar, é verdade! Mas hoje é muito bem! Desculpa! O Alfred tá chorando! É! Ah, Alfred, o que que você tá assim tristinho? Vai, me conta! Que eu e os Unis a gente vai tentar ajudar você! Obrigado, Rainha! Muito obrigado! Mas é que... Hoje não é um dia muito feliz! Hoje não é um dia muito alegre! Mas por que? Me conta o que que tá acontecendo! Pode abrir o seu coração, eu vou te ajudar! Posso contar mesmo? Sim, claro! Tá! É segredo, tá? Tá bom, pode contar aqui no meu ouvido! É, não! É um segredo meu, seu e dos Unis! Ah, os Unis podem saber! Então conta pra gente, pra mim e pros Unis, o que que tá acontecendo pra gente ajudar, né, Unis? Então, Rainha Ana, eu nasci especial, né? Todos nós somos especiales, né? Todos nós somos especiales! A gente já aprendeu isso, aham! É, mas é que eu nasci com uma coisinha, uma coisinha dentro de mim! Eu já sei! Você nasceu com uma vontade muito grande de brincar e você ama brincar! Eu também nasci assim! Eu sim, eu nasci com isso, mas é que eu nasci com uma outra coisinha! Eu nasci com uma doença! Mas é que ela, pra gente tratar essa doença, pra gente curar essa doença, e a gente vai curar, né? A gente vai curar, sim! É, toda doença a gente cura! Isso! Essa doença, ela, quando eu vou fazer o tratamento pra curar dela, eu, eu, eu fico careca! Ah, mas você é tão lindo assim! Eu adoro! Eu achava que você era assim, cara! É que eu acho tão lindo! Ai, 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 eu até fiquei sem graça! Ah, é muito lindo! Unis, comenta aí se você também acha lindo o Alfred, do jeitinho que ele é! Comenta, vai! Obrigado, Rainha! Ninguém tinha dito isso pra mim! Ah, você é lindo! É que não sou só eu que tenho essa doença! Tem várias crianças que nem eu que não tem cabelo! E a gente, a gente se encontra pra gente curar essa doença! Eu vou me curar dessa doença! Sim! E eu, eu faço um tratamento, é um tratamento no hospital! Então quer dizer, deixa eu só entender, quer dizer então, que além de você ter essa pele azul no seu corpo inteiro, você tinha um cabelão! É, exatamente! Um cabelão bonito, grande, é! Entendi! Isso! Esse, na verdade, o que eu tenho em volta de mim é o meu pelo! Cabelo eu não tenho ainda, quer dizer! Entendi! E daí você gostava quando você tinha cabelo e é por isso que você tá chorando? Só por isso? Na verdade, eu choro porque essa doença, ela me faz passar mal e porque todos os meus amiguinhos têm cabelo, menos eu! Ah, entendi! Ih, então você tá triste porque na escola, na sua escolinha, todos os seus amiguinhos têm cabelo e você não tem? Aham, é exatamente isso! Cabelo, dente e bens materiais! Você vai ver, Alfred, que com o tempo não é importante assim! É verdade! O que importa é o quê? É o que tá aqui dentro! É o seu coração! É, o meu coração! É! Porque carro, iate, dinheiro a gente corre atrás pra ter, não é mesmo? É, isso mesmo! Mas amor e amizade, isso a gente tem que batalhar pra conquistar, né? Isso, isso mesmo! E você tem que ficar feliz do jeito que você é porque a gente é o quê? Perfeitos com nossos defeitos! A gente é especial! E eu queria mandar um recado pros meus amiguinhos no hospital, posso falar com eles? Claro, fala com eles! Amiguinhos que estão também no hospital, assim como eu, que fazem tratamento pra acabar com essa doença que tira cabelo! Isso! Eu quero desejar pra vocês muita força, muita fé e muita energia positiva! Isso! Muitos unicórnios! Nós somos especiais! Muitos unicórnios, isso aí, Ana! Isso! Muitos unicórnios, porque eu sei que a gente vai se curar, a gente vai sair dessa, a gente vai melhorar! Eu, eu, eu tenho certeza! Isso mesmo! Eu também acredito nisso! É, e de coração, a gente tá aqui pra ser herói, pra darmos o nosso melhor, não é mesmo, Ana? Isso, isso mesmo! Você tem toda a razão! E por isso você não precisa ficar chorando pelos cantos, viu? Na verdade, não precisa chorar, amiguinhos! Não vamos chorar! Levantaremos as nossas carequinhas e vamos ser os melhores! Alfred, eu tô pensando aqui... Unis, me ajudem, deixa o seu gostei pra essa ideia que eu tô pensando dar certo! E pro Alfred ficar um pouco mais feliz, tá bom, Alfred? Tá bom, tá bom! E se você tá comigo nessa, deixa o seu gostei em 5 segundos, tá? Vai lá comigo, Alfred! 5, 4, 3, 2, 1... Agora, Unis, que você deixou o seu gostei e se inscreveu no canal, acho que o que eu tô pensando vai dar certo! Alfred, uma perguntinha pra você! Sim, claro! Você vai ficar mais feliz se você tiver cabelo? É, eu acho que sim, né? Entendi! E um cabelo colorido igual o meu? Um cabelo colorido igual o seu? É, um cabelo colorido igual o meu! Nossa, é o meu sonho! Então eu acho que vai funcionar! Olha só! Deu certo! Você ficou com o meu cabelo! Olha que lindo que ficou em você, meu cabelo colorido! Porque eu te doei o meu cabelo, Alfred! Você me doou o seu cabelo? É, eu te doei um pedaço do meu cabelo pra você ficar feliz! Obrigado, Rainha! Você tá mais lindo ainda porque você tá feliz! A gente fica muito mais lindo quando a gente tá feliz! Mas, é verdade, obrigado, Rainha! Eu tô chorando agora, mas eu tô chorando é de emoção, é de felicidade! Não porque eu tenho cabelo, mas sim porque alguém se importou comigo e quis me ajudar! Obrigada, Rainha! Essa é a sua mensagem, Alfred! Então, a mensagem que eu tenho pra passar pra vocês, Unis, é a seguinte! Se você também quiser fazer igual eu e doar o seu cabelo pra alguém que você vê que tá triste e quer ter um cabelo, você pode fazer igual eu fiz! Pede pro seu papai e pra sua mamãe pra você doar o seu cabelo pra quem precisa! Eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição pra você saber tudo o que você precisa pra você também doar o cabelo! Mas antes, pede pra um responsável, seu papai e a sua mamãe, pra você doar! E aí você vai deixar alguém feliz, né, Alfred? Muito feliz! Alguém muito, muito, muito feliz! E amiguinhos lá do hospital, se lembrem, nós conseguimos, nós podemos, nós vamos ser curados, né? É isso aí! Ó, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, né, Alfred? Que a gente vai brincar muito agora, né? Você tá feliz? Obrigada! Tchau, Unis! Tchau! Tchau! Uh! Tchau!